Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a esse, que é um dos vídeos mais interessantes que eu já fiz neste canal, que é sobre os casamentos arranjados na Índia. E se você, assim como eu, é um apaixonado pela Índia, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, porque toda semana nós temos três vídeos sobre a Índia. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, Letícia na Índia, porque lá tem muita coisa massa sobre a Índia também. Na humilde opinião dessa aqui que vos fala, o casamento arranjado é um dos temas mais interessantes sobre a cultura indiana, e eu não canso de aprender sobre isso. E um dos grandes motivos por trás desse interesse é que eu mudei completamente a minha perspectiva sobre o casamento arranjado depois que eu fui para a Índia. A primeira coisa que eu acho importante deixar muito claro aqui é que casamento arranjado e casamento forçado não são a mesma coisa. Normalmente, quando nós pensamos em casamento arranjado, nós pensamos justamente no casamento forçado, aquele aonde você nunca viu uma pessoa na sua vida, você não quer casar com ela de jeito nenhum. Uma coisa que nós vemos muito em novelas e filmes de época. E eu não sei vocês, mas pelo menos até na época da minha avó, isso também acontecia no Brasil. A minha avó me contava uma história de que o pai dela tentou arranjar um esposo para ela. Ela não aceitou, ela deu uma zoada com a cara do homem, o homem ficou muito bravo, e ela dava muita risada disso até quando ela já era bem idosa. É óbvio que existem sim os casamentos forçados, infelizmente, mas a realidade é que muitos jovens indianos gostam da ideia do casamento arranjado, por incrível que pareça, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o casamento arranjado muitas vezes conta com a aprovação dos próprios jovens, dos noivos e das noivas. E vamos entender um pouquinho melhor como é isso na prática, porque afinal de contas, eu tenho vários amigos indianos que casaram com alguém que os pais arranjaram para eles, e eles são muito felizes dessa maneira, e eu vou explicar tudo para vocês hoje. Aliás, tudo não, porque eu já estou prevendo aqui na minha mente que esse vídeo vai ficar um tanto quanto longo, então eu vou fazer uma parte 2 na semana que vem, mostrando quais são os rituais e os custos de um casamento na Índia, então não percam o vídeo da semana que vem também. Talvez você que está vendo esse vídeo não saiba disso, mas até hoje os casamentos arranjados são a maioria esmagadora dos casamentos na Índia. Ah, Letícia, para de enrolar, como é que isso acontece, afinal de contas? Bom, vamos lá. Suponha que você tem um filho ou uma filha que está aí numa idade para casar. Para os rapazes, uma idade para casar, bastante comum na Índia hoje em dia, é ali no final dos seus 20 anos, e para as moças é um pouco mais cedo, em torno dos seus 25 anos, 26 anos, por aí. E aí tem várias coisas que acontecem quando você chega numa idade para casar. Os seus vizinhos, os seus pais, os amigos dos seus pais, os seus tios, os seus primos, muitas pessoas acabam sabendo que você está ali em uma idade, onde você está pronto para constituir uma família. E, naturalmente, a palavra aí vai correndo pela comunidade e começam a aparecer para você algumas ofertas que são chamadas de listas. E essas listas são muito interessantes porque, digamos assim, que é um currículo aí de um pretendente que está interessado. Então, este papel contém as informações primárias daquela pessoa, daquele pretendente, como, por exemplo, nome, idade, foto, com o que essa pessoa trabalha, o que a família dessa pessoa faz, qual a casta, várias outras informações. E, muitas vezes, inclui até informações como, por exemplo, o quanto o pretendente ganha, qual é o salário daquela pessoa. Muito curioso, né? Uma outra maneira de você encontrar pretendentes na Índia é através de anúncios em jornais impressos. Ainda é um hábito que existe e eu acho super curioso quando eu vejo um anúncio em um jornal, porque eles são pequeninos os anúncios. Eu vou colocar aqui fotinhas para vocês verem. E aquele pequenino anúncio também contém muitas informações, como, por exemplo, com o que aquela pessoa trabalha, qual é o nível de escolaridade dela, o que ela espera de um pretendente, qual é a altura da pessoa, a idade e algumas outras informações. O terceiro método para você encontrar pretendente é o mais tradicional de todos, que é o ofício do casamenteiro. Existem pessoas que trabalham profissionalmente encontrando esposos e esposas para os jovens indianos. Bastante curioso. E existe, inclusive, uma série da Netflix que mostra um pouco desse fenômeno. Para quem ainda não viu, essa série é chamada de Casamento à Indiana ou Indian Matchmaking. Essa série, claro, é um pouco diferente da realidade da maioria dos indianos, porque a série retrata apenas indianos muito ricos, grande parte deles que nem mora mais na Índia, muitos moram ali nos Estados Unidos, e mostra uma casamenteira que fica entre a Índia e os Estados Unidos, aí conhecendo essas pessoas e procurando pretendentes para elas. Ainda assim, a série é interessante para quem quer entender a mentalidade das pessoas indianas na hora do casamento e na hora de procurar um parceiro aí para a vida toda. Uma quarta maneira de você procurar um pretendente é através de sites matrimoniais. Assim como no Brasil existem vários sites de relacionamento, na Índia também existem. Só que a diferença é que lá, esses sites já tem o intuito de você encontrar uma pessoa realmente para o matrimônio. Não é ali, tipo, ah, estou no site para encontrar um namorado. Não. É para você procurar pessoas que estejam levando o casamento a sério e que tenham realmente o interesse de se casar com alguém. Gente, foi mal, mas olha isso, só está se pondo ali, ó. Então está formando um ralo isso aqui na minha cabeça. Ai, foi mal, mas vamos seguir em frente porque o assunto está bom e é isso que importa. Enfim, eu conheço duas moças, inclusive, que conheceram os devidos maridos através desses sites de matrimônio. E eu acho isso bastante interessante. Então, de fato, vários amigos nossos, moços que são formados na faculdade, que são instruídos, que ganham bem, gostam da ideia do casamento arranjado. E vários deles tiveram os casamentos arranjados devido a uma lógica muito simples e que, se for pensar, faz bastante sentido. A lógica é... 1. Os meus pais querem o melhor para mim, então eles não vão arranjar uma pessoa que me faça mal. A segunda lógica seria, os meus pais me conhecem melhor do que eu mesmo me conheço, então eles são as pessoas mais adequadas para encontrar um parceiro para a vida toda, para mim. Muito interessante, né? Inclusive, nós temos vários amigos que fizeram combinados com os pais de que, olha, eu vou tentar encontrar alguém sozinho até aí, os meus 28, 29 anos, ou... Ah, pai, pelos próximos dois anos eu vou tentar conhecer alguém sozinho. Se eu não conseguir, eu vou pedir, sim, a ajuda de vocês para eu encontrar alguém, para eu me casar e formar uma família. Olha, gente, eu sinceramente não acho essa ideia algo super absurdo e algo super ruim, porque, afinal de contas, se a pessoa opta por esse estilo de vida, que ela seja feliz. E eu conheço várias pessoas no Brasil mesmo que não estão com alguém simplesmente porque elas não conseguiram conhecer uma pessoa, mas pessoas que queriam muito ter um filho, que queriam muito formar uma família. Então, afinal de contas, será que para certas pessoas não seria uma ideia interessante? Não sei. Eu acho que vai de cada um, sabe? Mas, enfim, vamos lá. Você recebeu ali as suas listas, as suas ofertas, o seu currículo amoroso de um monte de gente. Aí você ficou assim, se achando o máximo. E é muito legal, porque nós temos amigos que estão nesse processo de receber essas propostas agora. E é muito legal, assim, ver, tipo, a reação deles. Eles ficam felizes quando chega uma proposta nova, eles analisam. E aí você vê se você quer conhecer aquela pessoa pessoalmente, né? Então, a partir do momento que você recebe um marista, uma proposta que você gostou, você combina aí de as duas famílias se conhecerem. E por que que as duas famílias se conhecem e não é uma coisa que envolve só as duas pessoas? Na Índia, afinal de contas, é muito comum que o filho homem more com os pais, traga a esposa para dentro de casa, crie os filhos lá com os pais e cuide dos pais na velhice. Então, para os pais, também é muito relevante quem é a pessoa que vai ser escolhida para morar com eles e fazer parte da vida deles também. Enfim, as duas famílias combinam de se encontrar. Antigamente, era muito comum que esse primeiro encontro fosse feito na casa da futura, digamos, noiva. A família do noivo vai até lá. Aí a família da noiva os recebe. E aí aparece ali a moça pretendente carregando um chai para todo mundo. Aí ela fica ali tímida, tal. Aí eles começam a conversar um pouquinho. Se rola uma afinidade, eles passam um tempo conversando sozinhos. E aí se eles realmente gostam um do outro, eles acabam se encontrando mais algumas vezes antes de dar o sim ou não final um para o outro. Tem um filme bastante fofo que mostra todo esse relacionamento familiar e essa escolha dos noivos é um filme um pouco antigo, mas ele está disponível aí, se eu não me engano, na Netflix. Ele chama Vivá. E apesar de ser um filme bastante água com açúcar, ele é super fofo. Ele mostra a figura do casamenteiro. Ele mostra como o casamenteiro faz para chegar numa família, para chegar na outra família. As famílias se conhecendo, depois os noivos se conhecendo, eles escolhendo ali, passar um pouquinho mais de tempo juntos e tal. E a mensagem por trás do filme é bastante fofa. Então, para quem quiser assistir, fica aí a dica de recomendação. A escolha desse pretendente tem vários critérios que pesam bastante. E os indianos são muito sinceros em relação a isso. Eles são bastante na lata. E um desses critérios é se a pessoa é bonita ou feia. Se você é uma pessoa muito bonita, as pessoas falam na sua cara, assim, abertamente, que, nossa, você vai receber muitas propostas porque você é muito bonita. Ou se a pessoa, por exemplo, é um pouco feia, mas ela ganha muito bem, ela se formou em uma puta faculdade, é uma pessoa super qualificada. Então, as pessoas também falam abertamente, ó, essa pessoa não é das mais bonitas, mas ela ganha super bem, ela tem um super emprego e coisa e tal. E para nós brasileiros, isso pode parecer um pouco direto ao ponto demais, mas na Índia, a galera é assim mesmo e eles são assim com tudo. É muito comum isso também em relação a dinheiro, que é uma coisa que no Brasil nós não discutimos, mas na Índia as pessoas falam e perguntam abertamente quanto é que você ganha, qual é o seu salário, qual é o seu package, que é ali o seu pacote, né, que inclui o seu salário anual, mas todos os seus benefícios. E isso é uma coisa muito abertamente falada na Índia. Então, se você conhecer algum indiano e ele te perguntar quanto você paga de aluguel, quanto você recebe de salário, não assustem porque isso é bastante normal. E uma das coisas que acaba sendo ruim em relação a isso é que na Índia as pessoas têm muito preconceito com a cor da pele, infelizmente. Existe uma diferença grande ali de tonalidades de pele dentro da Índia e as pessoas que têm a pele mais escura sofrem aí um preconceito. Mesmo as pessoas todas sendo da mesma origem ali indiana, existe uma preferência pelos indianos de pele mais clara, porque de maneira geral, na Ásia, isso não é apenas na Índia, mas na Ásia inteira, eles enxergam pessoas de pele mais escura como camponeses, pessoas pobres que têm que trabalhar ali embaixo do sol. Então tem aí uma preferência por pessoas com pele mais clara. E existem vários filmes e séries que retratam essa situação de que tem uma moça ali que é um pouco mais escura, um rapaz um pouco mais escuro, e as pessoas falam, você não vai receber muitas listas, você não vai poder escolher muito bem, você vai ter que se contentar com qualquer um que aparecer. E esse tipo de coisa que acaba sendo, gente, obviamente não é bom. Enfim, e outros fatores que pesam muito dentro da escolha de um pretendente, um deles, como vocês já sabem, é, obviamente, a casta. Casamento entre castas ainda é uma preferência da maioria da população por vários motivos diferentes, que também incluem os hábitos. Cada casta tem uma série de hábitos diferentes, etc. Às vezes até os hábitos alimentares mudam de uma casta para outra, então as pessoas preferem manter tudo ali dentro da mesma casta. Só que tem uma pegadinha aí, porque uma casta é um grupo muito grande de pessoas, e dentro de uma única casta existem várias comunidades diferentes, e dentro dessas comunidades existem linhagens de pessoas. Ai, gente, então não é apenas a casta que faz a diferença. Por exemplo, existe uma casta, que é a casta dos Banias, que é a casta dos comerciantes, que ali o pessoal da novela Caminho das Índias fala muito sobre essa casta, que é a casta do Rádio, a casta da Maia. Só que essa casta é um grupão maior ali de pessoas. Dentro dela existem subgrupos, ou comunidades, né? Na Índia eles falam muito nessa palavra de comunidades. Então, por exemplo, dentro da casta Banias, uma das comunidades é chamada de Agarwal. E dentro dessa comunidade de Agarwal, existem várias linhagens de famílias. Então, dentro dos Agarwal, existem 18 linhagens diferentes. Essas linhagens que vão ali até um descendente comum, lá em cima. E por que que isso é relevante? Cada linhagem dessas é chamada de Gotra. Então, dentro da comunidade dos Agarwal, tem 18 Gotras, 18 linhagens diferentes. E o que acontece é que você não pode casar com uma outra pessoa que seja do mesmo Gotra que o seu. E por que que rola esse lance do Gotra? Porque esse Gotra é uma linhagem de pessoas ali, como eu falei, que vai até o mesmo descendente. Então, é considerado que se você casa com uma outra pessoa dentro dessa mesma linhagem, você está cometendo incesto porque você está casando com alguém, digamos, da mesma família. Por mais que isso já tenha sido séculos atrás e muitas linhagens atrás, existem muitas pessoas que seguem esse conceito de Gotra. Então, você faz ali uma pesquisa sobre a família para ver se a linhagem dela é a mesma ou se é diferente da sua e se elas são as duas dentro da mesma casta. Então, o que que as pessoas priorizam? Pessoas que são de dois Gotras diferentes, duas linhagens diferentes, mas onde esses dois Gotras estejam dentro da mesma comunidade, por exemplo, da mesma comunidade Agarwal, e que esses Agarwal, naturalmente, são uma casta só. Muito complexo, né? A gente está vendo? Agora o sol foi embora, apareceu a nuvem, agora meu vídeo está escuro. Olha que... E aí, para as famílias saberem informações tão detalhadas, elas acabam fazendo pesquisas na comunidade. Tem pessoas que pedem para conhecidos averiguar qual que é todo o rolê ali daquela família, com o que que ela trabalha, como eles são vistos na comunidade, se eles são pessoas legais ou não, e mais um monte de outras coisas. E tem pessoas que chegam a contratar detetives particulares para ali escarafunchar em todo o histórico daquela família e ver se eles são pessoas realmente idôneas. E esse lance aí de pesquisa familiar está presente em uma série muito boa da Amazon Prime, chamada Made in Heaven. Eu não canso de indicar essa série, tem uma resenha sobre essa série lá no meu IGTV, eu vou colocar o print aqui para vocês irem lá assistir tudo que eu já falei sobre essa série. Mas assistam, porque essa série fala muito sobre todo o sistema de casamentos na Índia. E é uma série fantástica, ela fala muito sobre os tabus do casamento, é maravilhosa, então assistam a série, assistam a minha resenha sobre a série, assistam. E enfim, essas pesquisas acabam tendo bastante relevância porque afinal de contas você não conhece ainda aquela pessoa e você precisa saber o máximo de informação possível sobre elas, né? Não preciso nem falar que a religião é um outro fator que pesa muito na escolha aí de um pretendente. Então ter uma religião em comum e alguns outros hábitos em comum ainda facilita bastante. Mas se você é um hindu e você quer casar com um muçulmano isso é uma coisa que dá muita treta na Índia. Normalmente quando tem casamentos entre religiões dá problema entre as famílias porque tem bastante resistência das famílias aí aceitarem uma situação tão diferente. E para você averiguar mais outras informações sobre a pessoa além aí da pesquisa do histórico familiar, da casta, da comunidade, do tudo tem também um chamado kundlimat que nada mais é do que você bater os mapas astrológicos dos dois pretendentes. Então os religiosos hindus, os pandits eles fazem aí o mapa astral de um fazem o mapa astral do outro e batem aí essa sinastria amorosa e analisam 36 pontos de compatibilidade. É possível você fazer esse mapa astral grátis na internet em um site chamado astroseite.com Então vou anotar ele aqui para quem quiser ver porque eu tenho certeza que muita gente vai lá colocar o nome do mozão e a data de nascimento do mozão para saber se vocês são compatíveis ou não. E aí se vocês batem em mais do que metade desses pontos ou seja, mais do que 18 pontos se vocês são compatíveis em mais do que 18 pontos é considerado que o casamento de vocês está ok. Para quem estiver curioso aí eu fiz o meu e o do P online e deu 22 pontos. E depois um pandit na Índia fez também o nosso mapa astral e também deu 22 pontos então o mapa ali foi bastante correto, digamos, em relação ao nosso resultado. Os astros aprovaram essa união, meu Deus. Bom, enfim, você recebeu ali o seu orista suas propostas você conheceu alguém que você gostou você encontrou aquela pessoa uma vez se você encontra aquela pessoa duas ou três vezes vocês viram que vocês têm uma compatibilidade aí vocês resolvem se casar. O tempo para você casar depois de um noivado oficial varia muito conforme a família tem casos que são dois meses tem casos que são seis, sete meses e nós temos amigos que levaram cerca ali de seis ou sete meses para casar depois que eles já estavam noivando. então nesse meio tempo nesses seis ou sete meses até o casamento as pessoas começam a sair vão a restaurantes, elas vão ao cinema elas começam a conhecer mais e já criar afinidade uma com a outra. E eu tenho um amigo que já está casado há dois anos ele teve aí uns seis ou sete meses para conhecer a noiva dele depois que ele já havia aceitado casar com a moça. Vou mostrar mais fotos do casamento dele no vídeo da semana que vem onde eu vou explicar ali melhor os rituais do casamento e foi muito interessante porque logo antes dele casar eu consegui perguntar a ele e eu consegui perguntar separadamente quando ele não estava junto para a noiva dele também. A pergunta que eu fiz para os dois é como é que você se sente se casando com essa pessoa? E a resposta de ambos foi muito parecida que foi algo como eu estou muito feliz que é com essa pessoa que eu estou me casando. Muito bonitinho, né? E hoje eles estão super felizes e eles realmente se apaixonaram. O último ponto é que uma coisa que eu acho muito interessante sobre o casamento arranjado é a devida importância que as pessoas dão para construir um relacionamento de fato depois que elas já estão casadas porque justamente pelo fato de elas saberem que elas já estão casadas elas fazem mais esforço ali no começo do casamento para tratar melhor o seu cônjuge para agradar a pessoa para você realmente para você realmente se afeiçoar aquela pessoa. Então eles dizem que não é aquela coisa de paixão que acontece loucamente você se apaixona pela pessoa e você não sabe de onde veio aquilo. Eles dizem que amor é uma coisa que você constrói com o passar dos anos e que demanda muito esforço e que você cria esse amor por aquela pessoa com o passar dos anos e com a convivência. E eu acho isso uma coisa muito bonita. Por fim, o casamento arranjado sempre dá certo? Não. Óbvio que não. E naturalmente, como vocês podem imaginar, existe uma pressão na Índia para as pessoas continuarem casadas mesmo se o casamento não dá certo, mesmo se as pessoas não desenvolvem aí essa afetividade. Mas da mesma maneira, o casamento por amor também não dá certo em 100% dos casos. Também existem pessoas em países ocidentais que casam com outras por interesse. Também existem pessoas que continuam casadas sem amar a outra pessoa por conveniência ou por causa dos filhos e muitos outros motivos. Então eu acho muito interessante esse conceito de casamento arranjado porque me fascina ver como os jovens indianos gostam e aceitam muito naturalmente essa ideia. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dos casamentos arranjados na Índia e aguardem o vídeo da semana que vem quando eu vou mostrar os rituais desses casamentos. Um beijo para todo mundo e até a próxima!